Música Ah não, você de novo nesse computador? Ah mãe, eu só tô jogando um pouquinho Um pouquinho? E você, não vai estudar não? Ah mãe, deixa pra eu estudar amanhã Não, olha esse copo, você é muito relaxado Ah mãe, tava tomando só um suco Vai dormir agora Vai, puxa o cabelo da periguinha Para Robson, puxa o meu cabelo Não Eu não acredito Robson, de novo perturbando ela Quantas vezes eu vou ter que dizer pra você ficar sentado? Pelo amor de Deus, presta atenção na aula Só umas 10 por dia tá bom professora Como assim 10 por dia? Quantas vezes eu vou ter que mandar você pra diretoria? É isso que você quer? Ah, pode ser Pode ser Você vai agora falar com a diretora Eu não acredito Você precisa prestar atenção Você vai prestar daqui a pouco vestibulinho Eu não acredito? Tchau, tchau. Tchau, tchau.